salve salve galerinha que assiste meu canal gratiano com vocês na área hoje trazendo um gameplay de battlefield hardlines sim o beta liberado pela year games na e3 desse ano é eu vou falar um apunhadinho de coisas que eu achei interessante falar em seguida vou estar dando minha opinião lá no final do vídeo quem quem quiser segurar o vídeo até o final pra tá sabendo minha opinião agradeço um detalhe que eu tô mostrando aí nesse nessa parte agora do vídeo é sobre a classe em força que ela é a classe de suporte né ela traz aí meu box armas pesadas e todo aquele lance zinho lá que o suporte é sempre teve né de pelo menos o bf4 do é no 4 ele tem a c4 tem um clay tem a clima e ano 3 também tá 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 esquece aí é enfim como seja perceberam no vídeo as classes mudaram de nome né o enforcer agora é o suporte como eu falei operator é a classe de assalto mechanic é a classe de engenheiro e professional a classe de recon né os queridos snipers aí por muitos muitos tá e as classes continuam com suas mesmas coisas assalto e basicamente é um médico é o mechanic ai assalto não desculpa o operator é o mesmo médico o o mechanic é o mesmo engenheiro com as suas mesmas ferramentas né armas adp que levou esse nome aí depois de do bf4 né na bf3 eram as chamadas pdw ou submachine guns para quem vem de outros fps trazendo o seu reperto e traz sempre uma arma de pesada pequena é o small rpg um stinger depende aí do que você vai achar melhor para o que você vai estar jogando no momento né o professional o sniper aí trazendo seus belíssimos rifles de assalto de longa distância traz aí pelo menos um pouco que eu joguei com ele tá trazendo o famoso thugs que ele não leva o nome disso aqui eu não lembro qual o nome dele que é pra tais é spawnando o pessoal no mini mapa né bom e entre outros isso aí galera vocês vão ter que jogar pra ver né algumas coisinhas de jogo mudou o jeito de liberar armas mudou eu ainda não entendi como funciona mas é mais ou menos uma coisa do tipo o tanto de experiência que você ganha no jogo você recebe dinheiro e você tem que comprar essas armas aí para estar liberando não sei exatamente como foi o sistema porque eu compro armas e eles acaba as armas acabam não ficando não sei se isso é no beta só no beta se eles vão melhorar isso aí no jogo final né eu não esse sistema de armas aí eu não entendi então não posso falar muito os gráficos os gráficos estão bastante estranhos mas também é um beta né bf4 no beta era um gráfico muito estranho mas assim deu pra ver que o jogo vai ser um pouquinho mais pesado meu computador não tá rodando essas coisas todo jogo certo que meu computador também não é essas coisas tá vou tá deixando aí na descrição quais configurações do seu computador pra pessoal não tá perguntando lá nos comentários beleza os modos de jogo só foram liberados dois modos de jogos no beta né o modo heist e o modo blood money o modo heist o que algumas pessoas disseram que ia ser parecido com payday mas assim a base é o mesmo né você tem que você tem que assaltar e tem que ter um assalto bem sucedido só que diferente de payday aqui a gente não tá brincando com policiais que são botes são policiais com outros jogadores reais ea bagaceira que é grande o jogo fica muito parecido com o modo rush do bf4 né dois pontos vai lá tem que dominar não vou me aprofundar muito não porque eu tenho pouco tempo aí para estar explicando tudo o modo blood money basicamente são três pilares é o seu o seu cofre o cofre do inimigo ea pilha de dinheiro né na o segredo aqui é quem conseguir primeiros cinco milhões o mais legal desse modo de jogo é que você pode estar assaltando o seu adversário ao invés de você ir lá na pilha de dinheiro e pegar os o dinheiro que você tem que pegar você vai lá no no cofre do companheirinho pega só que quando você pega no cofre do companheiro você tem que tá levando de volta para o seu cofre isso aí no meio do caminho vai ter treta vai ter tiro vai ter 12 vai ter xingamento vai ter o caralho a 4 né o mapa que eles liberaram a esse que você está vendo aí ah esse no vídeo aí esse negocinho que eu mostrei agora ele vem para substituir o defibrilador é como se fosse seringa né que bem bem confiado disso aí me condenem tá mas sim voltando a história do mapa esse mapa que foi o único mapa que eles liberaram o nome desse mapa é high tension ele tem traz o que o bf tem de melhor né o que todo mundo falar bf tem levolution o levolution quando dá eu acho que jogando nesse mapa aí teve uma vez que deu treme muito a tela e você praticamente não consegue né atirar enquanto você tá perto do levolution é uma desgraça mas muito bem feito né os veículos alguns veículos mudaram né não vai ter tanque não tem que ter não tem como ter tanque em um mapa bastante fechado no meio da cidade mas eles botaram os carros aí que é como se fosse o o lave o o ave né os helicópteros tem um helicóptero de transporte tem um helicóptero scouter né que aqui eles não levam esse nome ele leva o nome de patrol patrol é eu acho que é helicóptero patrol ou patrol helicopter não me condenem pelo meu inglês seus porra o modo de pilotagem ficou muito estranho não tá dando eu particularmente já não sou um bom piloto e com os helicópteros desse bf eu não consegui praticamente nem sair do canto o legal né que os mapas são muito fechados com muitos prédios com pontes com com etc e tal então o remp vai tá meu deus sendo o parque de diversão do remp aí nesse vídeo é o desculpa esse vídeo não nesse nesse battlefield aí né bom por si por alto por alto é isso tá o vídeo já está acabando eu tenho pouco tempo eu tenho agora para aproximadamente 35 segundos para concluir a minha o meu desfecho minha opinião minha opinião é o seguinte galera guerra é guerra beleza não tem como você dizer ah bf perdeu sua essência beleza isso é um spin off bf 5 tá aí já foi já foi vazado acho que algumas informações sobre ele não quer dizer que esse battlefield vá substituir ele guerra civil e guerra militar a idéia deles da visceral com esse battlefield foi muito boa então deixem de chorar joguem e testem para ver porque só falar sem jogar é muito bom mas no final das contas o jogo também é muito excepcional tá é isso aí que eu tenho para falar um grande abraço quem gostou daquele like daquele comente aí que você discorda né e é isso aí valeu falou e fui beijo no fígado de vocês e se inscreva no canal falou